Eu acho que o César tem essa parada, ele é maneiro de assistir, né? Nesse sentido, eu também acho maneiro de assistir jogo de luta, até quem não manja, dá pra assistir ali e ver umas paradas maneiras. Cara, sabe o que é legal do César de assistir? O X-Ray. É maneiro mesmo. Porque, tipo, você fica no... Ah, ele vai matar, ele vai matar, não vai matar, que você tá vendo atrás da parede. Mesmo que você não entende nada, você fica na tensão, tá ligado? E os outros o Yu-Gi-Ti não tem, acho isso. O Valorant tá voando poder pra tudo quanto é lado, então se você não entender o que tá acontecendo ali, você não vai... Você não joga nem, assim, tu já teve alguma experiência com o Valorant? Já, eu jogo, né? Mas de brincadeira. Joga de sacanagem. É, porque quando esse jogo chega, todo mundo fala, ah, é o César com poderzinho. É mesmo? É, pior que é isso. O César é o mais difícil de masterizar, cara. É, 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 é tipo isso. Os jogos da Valve são assim, né? Igual o Dota em relação ao UOL também, né? Um pouquinho mais complexo. Mas por quê? Você tá falando de um ser habilidoso? É disso que você tá falando, de entender detalhe. Porque assim, todo jogo tem uma mecânicazinha no detalhe. Você for lá no detalhe, tu ganha uma vantagem. É, o César tem muito disso também. Eu já ouvi falar, por exemplo, umas histórias de, é... Tem que jogar com a arma virada desse lado, porque se a arma tiver virada pra esse lado, tu tem desvantagem. Ou, ou, sei lá, é... Se tu jogar, tem um ponto perfeito pra você jogar a tua granada, pra ela... Que tu sabe exatamente onde ela vai cair, que é exatamente onde o cara passa. Eu vejo vocês fazendo isso com perfeição, tá ligado? Mas é, cara, todo jogo tem suas nuances. Mas o César, ele tem esse histórico de 20 anos, aonde quem jogou vários FPS vai te falar. O César é o mais difícil de tu ficar pica mesmo. Porque, não sei, pelo jeito que é o jogo. Porque, por exemplo, o próprio controle de recoil, né? Que é o que é o recoil no FPS? É você fazer movimentos com o mouse, enquanto você pressiona os tiros, contrários ao que a arma tá fazendo naturalmente no jogo. É pra simular a vida real. É lá no lugar onde você quer. Isso, porque senão a arma vai subindo os tiros e você tem que vir com o movimento contrário com o mouse pra controlar. Cada arma do César tem um padrão diferente de como é que se controla ela. Algumas são mais parecidas nos tiros iniciais, outras nem tanto. E aí você, quando alguém vai lá e experimenta um outro FPS, tipo Valorant, um Crossfire, um Rainbow Six, o que a galera costuma dizer é que o César pega mais, vai exigir mais que o cara estude isso. Mais realista, né? É, vai ter que treinar mais isso pra masterizar isso. Então, a diferença de um cara muito bom pra um cara bom já aparece ali nisso daí. E vai ter outras coisas, né? Mas aí entra o Valorant também num ponto que eu acredito que o Valorant seja mais difícil, que é esse negócio de montar composições, né? Pô, você vai ter que colocar uma inteligência a mais ali agora. Porque se você quer dois caras que fazem suporte, se você quer três, eu não sei. Eu nunca joguei tanto lado assim. É, é dois jogos diferentes. É assim, no César, basicamente, bom, quando começa o jogo, começou o jogo. Todos os personagens, todos os jogadores fazem a mesma coisa. Poderiam fazer, podem fazer a mesma coisa, mas não fazem. O que eu quero dizer é assim, por exemplo, você vai fazer alguma coisa porque você é um jogador diferente dele. Isso. Mas quando começa ali, o que vai diferenciar é que tu vai comprar arma diferente dele. Então, porra, a estratégia está justamente aí, em compor direito. É uma versatilidade maior, né? Pode fazer tudo ao mesmo tempo, pode não fazer nada. Sendo que no outro jogo já estipula, né? Você é o cara que vai na frente, você está com esse boneco que teoricamente é você, né? Tem essa diferença. Porra, é...